Música 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 Que lhe darei ao Senhor Por todos os benefícios que lhe tem que viver Deus tem que dar-nos a mim para ser letra hoje No momento em que você está aqui O milagre está acontecendo O que você quer sair do salgado E você pediu ao Senhor É alma desejando que eu sigo É alma desejando que eu sigo É alma desejando que eu sigo Eu caí no seu ar da luz Jesus não fez sem o que a luz Sentir pelos sonhos perto Vem se ver Se ver Eu te amo Eu te amo Jesus Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Jesus Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Jesus Eu te amo, eu te amo, eu te amo, Jesus, eu te amo.